Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que sempre, sempre perguntam. Como eu posso ir morar na Espanha com um visto de trabalho? Essa é uma super dica pra vocês e eu espero que a gente possa ajudar pelo menos algumas pessoas. Se você está interessado em ver esse vídeo, veja o vídeo até o final, tá? Pra você não perder nenhuma informação importante. Se você já está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se você não está inscrito ainda, dá uma olhada nas nossas playlists. Tenho certeza que ao ver a quantidade de conteúdo variado que nós temos, você vai acabar se inscrevendo no nosso canal. Bora pro assunto? Bom, vamos lá. Muita gente pergunta sempre sobre a possibilidade de vir pra Espanha com um visto de trabalho. Antes eu quero aclarecer, não, esclarecer. Eu ia falar aclarar aqui em espanhol, enfim. Eu quero esclarecer pra vocês uma situação que é importante que você entenda, tá? Hoje em dia, conseguir um visto de trabalho é muito difícil. Um trabalho por conta alheia, tá? Ou seja, ser contratado é muito difícil. Por quê? Vocês viram em vídeos anteriores, talvez você não tenha visto, Mas nós trouxemos atenção de novo, a situação aqui na Espanha, que tem muito desemprego aqui. O desemprego na Espanha hoje, tá? Hoje é dia 26 de agosto, quando eu tô gravando esse vídeo. O desemprego aqui é maior que o do Brasil hoje em dia. Então, é claro que quando o nível de desemprego, assim, é tão grande, o governo vai tomar medidas pra tentar proteger a situação de emprego interna. E vai preferir contratar pra oferta de emprego espanhóis, ou então, inclusive, imigrantes estrangeiros que já estejam aqui em condição regular, que tenham um visto, mas estão desempregados. Ok? Isso é lógico, porque não tem sentido um país não zelar pelos seus, não cuidar das pessoas que já estão aqui. Então, o que acontece? Hoje em dia, você não consegue arrumar um trabalho à distância se esse trabalho não tiver no que nós mencionamos num vídeo anterior, eu vou deixar aqui linkado pra vocês, que é a lista de trabalhos de difícil cobertura. O que é essa lista de trabalho de difícil cobertura? Pois são empregos que a Espanha não está conseguindo suprir a demanda aqui. Quer dizer, tem vagas de emprego, mas não tem profissionais. Então, eles costumam colocar nessa lista. Se o trabalho, se o emprego, se uma oferta que você talvez consiga está nessa lista de trabalho, você sim tem grande chance de conseguir que aprove, que o Ministério do Trabalho aqui da Espanha aprove a sua contratação. Se não está, não vão aprovar diretamente, ok? Isso é importante entender por quê? Porque não adianta eu dizer o que vocês querem ouvir, eu tenho que dizer a verdade, então não aprovariam, ok? Outra coisa que perguntam, posso ir aí como turista, buscar uma oferta e depois transformar o meu visto de turista para ficar aí na Espanha? Primeiro, não existe visto de turista, tá? Quem vem como turista aqui para a Espanha, brasileiros que vêm para a Espanha, não tem visto, eles têm simplesmente o carimbo e eles têm uma autorização de permanência aqui. E não pode trabalhar se você vem como turista. Se você conseguisse uma proposta, se essa proposta tivesse na lista de trabalho e de difícil cobertura, você teria que voltar para o seu país de origem para tramitar o visto alheio, ok? Mas agora chega de enrolação e vamos falar da super dica, o que você pode fazer para realmente conseguir um visto de trabalho por conta alheia. Sendo que é tão difícil assim, o que você pode fazer para conseguir um contrato de trabalho e vir morar aqui na Espanha com um contrato de trabalho? Na verdade a dica é simples, você tem que estar atento a essa lista de trabalho de difícil. Cobertura é uma lista oficial aqui da Espanha e eles atualizam de tempos em tempos, tá? Vocês vão ver agora na tela, eu vou deixar também na descrição do vídeo esse link para que você possa acessar essa lista, ok? E o que você precisa fazer é pesquisar por províncias e por ilhas aqui na Espanha. Tem toda essa quantidade. Hoje eu peguei o trabalho de olhar um por um todas essas províncias e todas essas ilhas que aparecem aqui referentes ao território espanhol, tá? Vamos olhar, por exemplo, La Corunha, ok? Então você põe La Corunha e aperta em buscar. E ele vai te dizer quais são as ocupações que em La Corunha, pois são de difícil cobertura, que não conseguem encontrar profissionais e tem ofertas de emprego que não são cobertas aqui, ok? Basicamente, como nós dissemos no vídeo anterior, pelo menos até hoje, as profissões de difícil cobertura na Espanha hoje são profissões relacionadas com profissões navais. Por exemplo, olha, frigoristas navais, mostros de cobertura, que são marinheiros que trabalham em embarcações, maquinistas de embarcação, mecânicos de litoral, mecânicos navais, pilotos de buques mercantes, enfim, auxiliares de buques de passagem, ok? Camareiros, garçons de barco, mordomos de barco, essas profissões estão nessa lista. O que quer dizer isso? Que se você, por exemplo, entrar em sites como infojobs.com, eu espero que se você quer mudar para a Espanha, você já conheça sites como infojobs.com, infoempleo.es, porque são sites de ofertas de emprego aqui na Espanha. Se você entrar nesse site, buscar aqui uma oferta relacionada a isso, encontrar uma oferta de trabalho que tenha a ver, que tenha relação com estas profissões que estão aqui, então isso quer dizer que é provável que você consiga esse emprego, ok? Então imagina, por exemplo, que você busca aí em La Corunha e encontra uma oferta para mecânico de litoral, mecânico naval, maquinista naval. O que você tem que fazer? Entre em contato o quanto antes, pelo próprio infojobs, tenta conseguir aí uma entrevista de emprego que pode ser feita por Skype. Por quê? Porque se eles não estão encontrando o profissional aqui e eles encontrarem alguém qualificado fora, eles vão enviar uma proposta de trabalho, o Ministério de Emprego vai aprovar essa proposta e você pode tramitar o serviço de trabalho no seu país, ok? A questão é, o fato de que essas profissões apareçam aqui na lista não quer dizer que estão chovendo ofertas, ok? O governo espanhol pode colocar aí por ver que é uma tendência a que num futuro próximo faltem empregados nessas áreas. Por isso é importante que olhe constantemente. Se o seu sonho é mudar para a Espanha, olhe essa lista constantemente, porque pode mudar a qualquer momento. e olhe essa lista, sei lá, a cada 15 dias e busque ofertas de emprego, ok? Para que você possa encontrar o momento apropriado, encontrar uma oferta que você saiba que sim vai ser aprovada. Não adianta tentar se inscrever em outras ofertas se não estão aqui, porque o governo espanhol não vai aprovar, você não vai conseguir tramitar um visto de trabalho, ok? Vou mostrar para vocês outro exemplo de profissões que aparecem. Deixa eu escolher aqui, por exemplo, Ávila. Vamos ver, Ávila. Olha, Ávila aparece em treinadores, como se fala isso em português mesmo? Entreinadores, não? Treinadores, treinadores, treinadores esportivos e esportistas profissionais. Ou esportistas, isso, profissionais, ok? Isso aqui é a mesma coisa, tá? Isso não quer dizer que chove oferta. Estas profissões normalmente aparecem aí por quê? Porque você justifica o porquê você está contratando um esportista profissional. Imagina, por exemplo, contratar um Messi. Por que um time aqui na Espanha quer contratar um Messi? Porque é um Messi, porque o cara tem muita habilidade, entendeu? Basicamente, hoje, em todas as províncias da Espanha, todas as províncias, ou são essas profissões, treinadores de esporte e esportistas profissionais, ou aquelas profissões navais, tá? Eu olhei todas, uma por uma, e não aparece nenhuma outra profissão hoje em dia. Mas fique atento. E pode ser que você tenha alguma das profissões que nós vimos aqui, por exemplo, que buscam em La Corunha. Pode ser que você tenha alguma profissão e tenha experiência nessas. Então, fique atento nas ofertas. Essa é a única forma de você realmente conseguir um vício de trabalho para vir morar aqui na Espanha, ok? E o importante é, se você tem esse desejo, começa já a se preparar. Porque você tem que entender que quando você achar a oferta adequada, e de repente, imagina que as coisas dão certo e te contratem, você tem um tempo para vir. Então, você não vai poder demorar para se desvencilhar das suas coisas e mudar. Então, se esse é o seu sonho, comece a ir pensando e se preparando para que quando a oportunidade surja, você possa aproveitar, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Não se esquece que você, se você não está inscrito, se inscreve aí para ajudar a gente e confere se você realmente está inscrito. Pode ser que você ache que esteja e não esteja inscrito no nosso canal. E se você quiser, você pode ser um membro, um apoiador do canal. Tem um botão aí debaixo do vídeo que você pode passar a apoiar o nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!